Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Fiquei mais calmo depois do empate contra o esporte, entendendo a situação. Eu sinto aqui pra fazer um dos vídeos que eu acho que são mais difíceis pra mim desde que esse canal começou. Esse canal tem mais de 1500 vídeos e lives e conteúdos em geral. É muita coisa que tem nesse canal. Mas a gente está aqui pra trocar uma ideia em relação à permanência ou à não permanência de Antônio Oliveira. O que faz mais sentido nesse momento. E cara, eu vou falar pra vocês que eu vou tentar ser o máximo coerente possível. Não vou aqui gritar palavras de ordem, falar que o Antônio é um péssimo técnico. Vou tentar apontar o que eu acredito, o que ele vem fazendo de certo, o que ele vem fazendo de errado. E dentro desse cenário a gente bota na balança e compara. Os acertos são maiores que os erros, os erros são maiores que os acertos. Realmente vale manter. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender o contexto do futebol brasileiro em relação à demissão de técnicos. Eu não gosto. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não acho que sair demitindo o treinador seja algo pro futuro do clube. A gente tem que olhar pro Atlético. Obviamente o momento é muito importante. O momento não é bom. Até o final da temporada é muito importante. Mas eu penso em daqui a dois, daqui a três, daqui a quatro anos. E essa temporada vem sendo uma temporada de muito aprendizado pro Antônio Livia. E não é culpa do Antônio ter sido uma escolha da diretoria. É um treinador jovem. É um treinador que realmente tá aprendendo. É um treinador que tá vivendo sua primeira experiência dentro do cenário de uma grande competição. Sabe? Então quando você pega e pensa numa demissão do Antônio, você não tá jogando fora só um possível trabalho de um treinador que hoje tem muito potencial e já mostrou muita coisa boa. Você tá jogando fora tudo que foi aprendido até aqui nessa temporada. A utilização de jovens, questões táticas, questões técnicas, escolhas. Sabe? Porque quando você pensa na demissão de um treinador, beleza. Demite o Antônio hoje. Quem vem? Guto Ferreira. Que talvez seja o meu nome favorito. Eu acho que se eu pudesse escolher o nome fora o Antônio, que eu sou a favor da manutenção do Antônio, eu optaria pelo Guto. Guto chega no Atlético. Um treinador que foi muito consagrado no Ceará. Com um futebol totalmente diferente que o Atlético joga hoje. Lembra muito o futebol que o Atlético jogava a temporada passada. Beleza. Guto chega. Vai fazer o futebol que o Antônio vinha fazendo. Um futebol que ele não tem domínio das escolhas, das ações, do cenário. Ou vai fazer o futebol que consagrou ele no Ceará e fez ele virar ou voltar a ser uma boa opção no cenário nacional. Aí beleza. Ele optou fazer o futebol dele no Ceará. Era um futebol de se defender e sendo contra-ataque. Por exemplo, quem o Guto optaria para fazer um futebol de se defender e sendo contra-ataque? O Christian ou o Richard? Sabe? Um Carlos Eduardo ou um Jader? Um Canezinho ou um Eric? Sabe? Então, escolhas que a gente demorou ou pelo menos precisou que a comissão técnica demorasse para perceber que são mais acertadas, elas iriam a água abaixo para atender as novas demandas de um treinador. Sabe? Aí beleza. O Guto, vamos olhar o melhor do cenário. O Guto chega, monta um time para jogar de maneira reativa, jogar no contra-ataque, fechar espaço e sair em aceleração. Dá uma resposta a curto prazo, o Atlético termina o Campeonato Brasileiro em sétimo, sabe? E, porra, consegue chegar na final da Sul-Americana, não é campeão e é eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. É um final de temporada ok, sabe? A gente chegou numa final continental, a gente consegue ir bem na Copa do Brasil e se classifica para a Libertadores para jogar uma pré-Libertadores. Como é que a gente chega nessa pré-Libertadores? Tendo que fazer uma nova ruptura, uma nova mudança de cenário, sabe? E se o Guto não conseguir mudar esse cenário? Vai ser demitido novamente e aí vem o Roger? Aí vem, sei lá, um Dorival novamente? E vai ficar sempre vivendo nesse carro a céu de modelo de jogo, de conhecimento de elenco. E, principalmente, o que eu acho mais importante é que, beleza, vamos entender que dentro de várias teorias que a gente tem, os jogadores querem derrubar o Antônio Oliveira. É a maior possível teoria, sim. Você vai ficar dando na mão de um jogador mimado a vantagem de escolher quem é o técnico e quem não é? O jogador tem que jogar, né? O jogador tem que entrar em campo e fazer o seu melhor. Se esses caras não estão conseguindo fazer isso, não tem que estourar na conta de um dos treinadores mais capazes e com mais possibilidade de crescimento no futebol brasileiro. O Antônio é um técnico pronto, mas o Antônio pode crescer para cacete. Então, beleza, a gente já falou dentro de um cenário que é ruim demitir. Mas será que o Antônio merece demissão? O que vem pesando contra o Antônio? Algumas escolhas de jogadores, por exemplo, Carlos Eduardo, Richard e deixa eu pensar outros. Aí, Val. Beleza, são jogadores que a torcida não gosta, que a torcida não aguenta ver mais. Cara, qual é o outro ponto que o Antônio tem? Pedro Rocha entra contra o esporte e deixa claro que está sem condição de jogo. O Jader é um jogador improvisado. O Jajá foi emprestado, o Reinaldo foi emprestado e o Iago foi emprestado. O Vitinho é vendido. O clube não consegue trazer mais jogadores da posição no mercado. Aí, a culpa é do Antônio? Para escalar o Carlos Eduardo? Sendo que, em vários momentos, ele precisa desse jogador de aceleração. Ah, mas o Richard é um jogador que não merece ser titular. O maior salário do elenco. O jogador que não chegou porque o Antônio pediu. Mas é um jogador de marcação. O Atlético tentou ir atrás de dois volantes no mercado e não conseguiu. A culpa é do Antônio? Sabe? Ah, o Zé Ivaldo. Aí, beleza. Acho que ele poderia ter usado mais o Lopatrick. Eu acho que é a grande situação. Não ter arrumado a defesa. Hoje, a defesa do Atlético é o ponto fraco da equipe. Sabe? Conseguiu botar um ritmo melhor e legal lá na frente. O Atlético só ganhava de um a zero. Passou sem um time ofensivamente melhor. Sabe? Mas a defesa realmente desse é demais a desejar. Beleza. Primeiro ponto a ser levado em consideração. Acho justo. E o outro são os jovens. Acho que mesmo com os jogadores emprestados. Lopatrick, Juninho, João Pedro Moura. Hoje, pra mim, o Jader é titular absoluto. Esses jovens, eles merecem uma aprovação melhor dessa comissão técnica. Isso não é só responsabilidade do Antônio. Sabe? É da comissão técnica, que engloba Paulo Outuro, enfim. Sabe? Então, são as duas principais críticas que eu tenho que fazer. Óbvio, o momento no Campeonato Brasileiro não é bom. Mas eu acho que tem alguns atenuantes ali nas partidas. A gente pegou, por exemplo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Dois jogos muito difíceis. A gente pega o São Paulo, que, assim como o esporte, foi um resultado que eu senti bastante. Mas o Cuiabá foi na semana que a gente foi pra Quito. E eu não tô tentando dar desculpa. Eu não tô tentando passar a mão na cabeça de técnico. Eu já apontei o que eu acho de errado e que ele precisa mudar. Mas eu acho que essa fase no Campeonato Brasileiro é uma fase que acontece em vários clubes. A gente tá na situação de ser os mortais. A gente não é Flamengo, a gente não é Atlético Mineiro, a gente não é Palmeiras, a gente é Bragantino. Óbvio que chegou num momento que, como eu falo, a gente tem que estancar a sangria até pra mudar as perspectivas pela temporada. Fase no Campeonato Brasileiro não é boa e eu não tô passando o ano pro Antônio. Por exemplo, quanto o esporte? Ele optou por três volantes. Pra mim ele errou. Sabe? Mas ele tá tentando. É um cara que, em vários cenários, a mudança que ele fez gerou muita coisa boa. Sabe? É um técnico de uma adaptabilidade tática muito boa. Muito boa mesmo. Hoje o Atlético tem muito padrão de jogo. Sabe? Ah, mas as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente imaginava. Não estão. Mas a gente tem que entender que foi o clube, e essa escolha não passa necessariamente pelo Antônio, que optou por apostar em outras competições. Enquanto eu tava disputando o Campeonato Brasileiro, o Antônio era G4. Lembrando, o Antônio tem quatro vezes mais rodada em zonas de classificação, em 18 jogos, do que o Thiago Nunes em 55. Sabe? O Antônio tem 16 rodadas em G6 de Campeonato Brasileiro. O Thiago Nunes tem quatro em dois Campeonatos Brasileiros. Sabe? Então, a campanha do Brasileiro, ela foi deixada de lado, não por uma opção do Antônio. Não sei se ele tomaria a mesma opção, mas não foi pela mesma opção do Antônio. Sabe? Então, beleza. Isso é hoje o nosso ponto fraco da temporada. O foco da temporada do Atlético, que são as Copas. O Antônio está a três jogos de uma classificação pra... Três jogos não. Três jogos do título. Se empata o jogo contra o Pearão, ganha o Pearão, ganha a final, é campeão, bicampeão sul-americano. O Atlético só chegou três vezes na sua história na semifinal da sul-americana. 2006, 2018 e agora com o Antônio. Então, já é uma campanha muito acima da média do que o clube está acostumado. Beleza. E ainda tem possibilidade de título. A possibilidade do tetra está vivo. O jogo contra o Cascavel é uma real possibilidade de classificação do Atlético. Então, segunda capacidade ali de título. Copa do Brasil, mais uma competição, se eu não me engano. O clube chegou na semifinal em 2013 e 2019, não foi? Não lembro se teve outra temporada, mas acho que foram só essas duas temporadas. Então, novamente, o Antônio pode fazer uma campanha histórica. E nunca essas campanhas de Copas, elas aconteceram no mesmo ano. Então, uma campanha muito acima da média, no foco do Atlético na temporada. Quando você está numa empresa e fala, cara, você tem essa e essa obrigação, mas você tem que focar nessa. Mas, você faz uma muito boa e a outra, você consegue tocar, você naturalmente vai ser bem atendido. Óbvio, repito, fazendo um balanço geral. Tá bom o trabalho do Antônio? Não tá bom o trabalho do Antônio. Hoje, a gente deve levar em consideração os boatos e as informações que ele está rachado, ou estão querendo derrubar o jogador? Não acho, sabe? Acho que o Atlético tem que pensar em curto prazo para resolver os problemas da atual temporada. Não. Acho que o Atlético precisa pensar. Quem vai dar mais retorno? Um cara que está fazendo um processo de reconstrução desde a temporada passada, sendo peça importante da comissão do Alto Ouro e agora como essa peça principal? Ou um cara que foi demitido de um trabalho por não conseguir dar sustentação? Seja o trabalho no Fluminense, seja o trabalho no Ceará, seja o trabalho no Flamengo, que hoje são os grandes nomes, sabe? Eu ainda estou fechado com o Antônio. Ainda acredito que esse grupo vai dar uma resposta. Sei que o torcedor está puto, sei que o torcedor está direito e está puto, sei que tem mil motivos para estar puto. Mas, no final das contas, puto, a gente não tira boas soluções para nada na vida. Então, vamos botar na balança, vamos acreditar que esse grupo pode dar uma resposta e que esse grupo vai dar uma resposta. Mas não adianta a gente tomar a decisão que nem o diretor de Vasco toma, que nem o diretor de Cruzeiro toma, que nem o diretor de Coritiba toma. O Atlético é um clube diferente. Ah, o sistema está corrompido. Vamos corromper o sistema, gente. Valeu? Tamo juntas, rapaziada.